Maria do Rosário, PT. Pela democracia, pela soberania do voto popular, pela dignidade humana, por todos os que lutaram contra a ditadura militar, pelo deputado cassado e morto pela ditadura Rubens Paiva, pelas novas gerações, eu voto não a este golpe e sim ao Brasil. Deputada Maria do Rosário, PT, Rio Grande do Sul.